Música Eu acho que é uma característica da dança em Teresina É estar sob o signo da precariedade A dança em Teresina é uma bicha tentando dar o rolê dela na rua Sem ser apedrejada, destruída Música A gente precisa pensar sobre o calor Sobre as políticas públicas que não existem Sobre os lugares de privilégio Pensar em como criar o contexto que pode existir Ou a gente faz porque a gente quer fazer mesmo Ou a gente não faz E aqui eu acho que a gente está escolhendo fazer De alguma maneira Música Eu não sei o que é crise Eu acho que nós, artistas de Teresina A gente enfrenta muito bem essa crise A gente inventa o nosso contexto Música Música